Música Hey, pra que tender? Fica assim, sofrendo, calado, na solidão, tudo parece confuso, já não é mais, é esperança em teu coração. Não fica assim, Jesus está aqui, eu te amo, Ele ouvirá. Música Música Ele é a força que te faz continuar, não desista, Ele sempre contigo estará. Ele é a força que te faz continuar, Ele contigo estará. Música Ele é o remédio que pode curar tu amor. Ele é o remédio que pode curar tu amor. Música Aleluia Música 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 Música